Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu sou o filho mais novo, temido na guerra santa. Se o senhor já fala grosso, eu arranco sua garganta. O próprio princípio do inferno, também cedeu para o amor. Eu tenho meus próprios motivos para ser o reino e portar como for. Eu me apaixonei por Gelda, então decidi trazer o fim dessa guerra por ele e por mim. Após o meu irmão decidir nos trair, os vampiros assinalaram o seu próprio fim. O meu pai me deu a ordem pra matar quem eu mais amei, mas eu acelei, prometi a liberdade no dia que eu vira rei. Por três mil anos eu fiquei trancado, e fui procurá-la quando eu acordei. Então descobri que você a matou, nem ouça, eu juro, não perdoarei. Enquanto o mundo todo te temia, eu era o único que admirava. Pior que trai sua própria família, você matou a mulher que eu amava. Parte de agora, eu sou seu coração, arranca o seu braço ao mexer minha mão. Me diga se valeu a pena então, daí sua família e seus dois irmãos. Está louça no fim, perfurou seu peito, você cavou sua própria cova. Meliodas está morto e Britânia, a cor é nossa. Eu sou carrasco, seu faz parto, pelo que foi na gelda você vai morrer. O fardo, guardado, não espere piedade pois eu não vou ver. Você paga, você vai desangar, igual meu irmão mais velho sei que não serei. Quando isso termina ou concretiza, se é o tris, o carrasco e o próximo rei. Então agora você volta, com uma promessa que lhe rodeia. Eu não sei se você percebeu, mas todo mundo aqui te odeia. Eu já cansei, você enlouqueceu de vez, o que foi que eu já falei? Eu quis serei o próximo rei demônio. Dessa vez, eu te matarei de vez, você acha que eu não sei? Que essa mulher é seu motivo pra teu trono. O Starossa não me vem com palhaçada, mesmo que você aceite, eu não irei abrir mão. Mas no fim, Meliodas me deu só palavra, de que a gelda estava viva e queria libertar ela então. O Starossa sem o que você pensa, não se rouba os mandamentos pra você. Tenho um objetivo e pra realizá-lo o próximo rei ele precisa ser. Vou cumprir minha parte, rei tanto pra só que era a gelda de volta quando isso acabar. Se os seus pecados interferem no que eu faço, o carrasco vai matar. E a batalha começou. Quem vocês acham que agora estão enfrentando? Se der com os pés mandamento. Vou lhes mostrar o que é um verdadeiro demônio escandor. Aqui seu tempo acabou, na minha frente se acabou. De ter vencido meus irmãos numa luta. Então eu vou lhes mostrar quem é que eu sou. Vou quebrar seu orgulho. Eu te garanto de se apanha pro caçul. Sou carrasco, sou mais tardou. Pra sua promessa eu ajudo você. Fato, guardado. Vire se libertar quando me amarei o tempo. Farei todos pagar se me atrapalhar. Não entrei no meu caminho, não hesitarei. Pra isso terminar, eu vou te ajudar. Falei me enrolar, seu gosto e morrei. 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 Obrigado.